Aaaaaaah! 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 O Disafirmo El! Aaaaaah! Aaaaaah! Hora do almoço, crianças! Ebaaaah! Elma adora a hora do almoço! Elma e Bel estão com fome! Hahahaha! Oh! Essa não! Meu almoço já era! O que Bel vai comer agora, mamãe? Eu tenho uma ideia, Elmo! Você pode compartilhar seu almoço com Bel! Vou recolher o que caiu no chão e já volto! Mas o que Elmo pode compartilhar com Bel no almoço? Que ótima pergunta! Vamos jogar para descobrir! Um jogo? De onde veio tudo isso? Bem-vindos ao desafio do Elmo! Hoje, com um delicioso jogo, compartilhar é cuidar! E os participantes são Elmo, Bel e você! Para vencerem este desafio precisam achar as coisas que Elmo pode compartilhar com Bel no almoço! Suas opções são dividir o ovo, dividir o sanduíche, dividir a laranja ou dividir a maçã com a minhoca dentro! Vocês tem 30 segundos! Valendo! Elmo sabe! Elmo e Bel podem dividir o ovo cozido! Está certo! O que mais podem compartilhar no almoço? Já sei! Também podemos dividir o sanduíche! Também está certo! Hummm... Elmo adora a maçã! Seria bom dividir! Mas Elmo, não podemos dividir a maçã! Tem uma minhoca dentro! Bel está certa! Você pode ajudar Elmo a encontrar mais alguma coisa para compartilhar com Bel? Sim! Elmo pode dividir essa laranja suculenta! Vocês acharam todas as coisas que podem compartilhar no almoço! Obrigado por jogarem este jogo delicioso comigo, seu velho amigo Grover! Olha mamãe! Elmo compartilhou o almoço com Bel! É como minha mãe sempre diz! Compartilhar é cuidar! E faz todo mundo feliz! Eu tenho também algo para compartilhar! Bananas! Esparta! Brinque mais com a Sésamo!